Olha aí, a gente tinha só uma... só uma... só uma lujinha... Agora a gente tinha só um... Pá! Pá, gente! Parou? É aquele trem inteiro, gente. É estimento! Eu falei, filha, filha! Eu tô passada nessa bunda! Essa bunda tem uma vida própria, gente! Eu tô passada! Mauro, vem junto! Eu! Vai lá, Mauro! Jessica! Vem também! Vai, Jessica! Vai lá! Vai lá! Vem 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 lá!